O que isso parece a passar? Está de volta com o segundo Letícia Collin, Renato Góes, Vitor La Molla e é o momento das perguntas. Vamos lá, amigos, a gente vai conseguir. Vocês vão passar por isso. Vamos nessa. Vocês são um trio que estão nervosos com as perguntas. Curiosos. Eu fui lá no camarim conversar com vocês. Falei, qual é a pergunta? O que vai ser? Eu falei, calma, é sorteio. Não é vestibular. Eu achei que tinha nota. Eu falei, ai, não. Eu vou repetir de novo. A primeira lembrança que vocês têm da vida? Eu me lembro, em Santo André, eu sou de Santo André do ABC, um armário de cozinha assim, que tinha uns potes com leite em pó e nescau. E eu já gostava de fazer uma misturinha a pouco, açucarada, né? E fazendo um potinho, misturava e comia aquele pó. Foi estranho? Não. Super normal. Normal. Ah, tá. Minha primeira lembrança, ela pode ser um pouco triste, vou contá-la um pouquinho animada para quebrar o clima. Quando eu tinha três anos, eu caí de um escorrega e abri a cabeça. Meu pai me pegou assim, me levantou e desmaiou. Ficou meu pai largado. Muito bonito vocês virem disso. A sorte é que na praça, que a gente caiu e ficou largado no chão, tinha um corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro foi, resgatou a gente. E eu lembro, visualmente, de estar dentro da ambulância e ver pela janela da ambulância, meu pai vomitando, sentadinho assim, tipo... Eu lembro disso. Curioso. Gostei dessa lembrança. Mas tem. Vai, Renato, abre o seu coração. Eu tenho bastante lembrança, assim, desde novinho. Eu lembro de coisas de dois anos de idade. O primeiro presente que eu ganhei da minha tia, eram três bolinhas, um palhaço que tinha na árvore do meu aniversário. Mas a primeira lembrança mesmo, que eu até confundia se tinha sido um ano, dois anos ou depois, era meu pai dizendo no céu que a estrela cadente, ou às vezes nem passava, era o cometa Halley passando, porque passou no mesmo ano que eu nasci. E na minha porta tinha escrito Halley, então, da maternidade. Então ele sempre me contou essa história. Em qualquer lugar que a gente estava, ele dizia na praia, ah, o cometa Halley. Então eu lembro muito pequenininho, assim, dele apontando para o céu e falando no cometa Halley. Ah, fico inveja dessa memória. É melhor que a minha. Vamos lá. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou cometeram com você? Eu me lembro de uma vez... Obrigada. Bacana, mulheres primeiro, né? Feminista, não é? Vai lá, querida. Eu me lembro que uma vez eu estava tirando uma foto com uma pessoa no aeroporto. Ela falou, cara, eu já adoro. Eu adoro você. Tira uma foto comigo. Tiro, claro. Obrigada. Imagina aquele... Tchau, Natália Dio. Eu achei honrava. É, tá de ótimo. Natália Dio maravilhosa. Super atriz, linda. Tá super ok se você cometer com uma maravilhosa. Podia confundir com o pessoal, mas ruimzinho, né? Não vou falar aqui até porque eles estão até assistindo a gente. Gaf, uma vez eu estava na faculdade de teatro e umas amigas minhas iam fazer uma peça do Domingos de Oliveira. E ele falou, pô, eu queria um menino para fazer a peça, só que esse menino precisava tocar violão. Ela falou, pô, eu chamo o Vitor. Ele falou, mas o Vitor toca violão? Toca. E o Vitor toca violão? Não toca violão. Fui para um amigo meu e falei assim, cara, me ensina uma música para eu aprender a tocar violão. Ele me ensinou uma música, era uma música do Bob Marley, ele tinha três acordes, eu falei assim, eu aprendi assim. E quando eu terminei de aprender, ele falou assim, cara, por acaso, são os acordes de Eduardo e Mônica. Aí eu peguei na minha cabeça e falei, ah, tudo bem. Subi, li o texto, fiz o teste. Agora você toca o violão aqui para a gente? Peguei o violão, comecei a tocar a musiquinha do Bob Marley. Não, não, não. Então, toca Eduardo e Mônica. Mentira. Só que comecei. Aí eu, Eduardo, abri os olhos. Aí eu reparei que são os mesmos acordes, mas a batida é diferente, o negócio é diferente. Eduardo não tinha nem abrido os olhos, já botei os filhinhos dele de recuperação, terminei a música em 30 segundos. Aí ele, ah, muito bom, muito bom. Seu nome é? Gustavo. E foi embora. Eu já tentava o nome de outro comediante para tirar ele da frente, né? Embora do Viviê. Vai embora. A minha gafe também envolve mentira para a minha mãe. Você e sua mãe têm uma relação. Eu menti para a minha mãe que ia para qualquer lugar, para o meu treino de basquete, qualquer coisa, e eu fui fazer uma tatuagem escondida. E aí fiz a tatuagem maravilhosa, e anos depois eu estava fazendo uma novela em São Paulo, e aí o assistente de figurino falou, ah, a minha mulher fala, são letras em japonês. Aí ele falou, minha mulher fala as quatro variações do idioma, posso fazer uma foto só para ela ver? Ah, claro, claro, ele fez a foto, dia seguinte ele, quer saber? Aí eu, quero, ele não significa nada, cara. Como assim? São três símbolos, um de cima era para ser R e E, o do meio é uma flecha, que era para ser sagitário, e não tem como estar errado, tudo bem, porque é uma flecha, eu sou sagitário. E o de baixo era felicidade, eu fiz como felicidade, aí o cara chegou e falou, ó, o de cima não significava absolutamente nada. Com nada? Debaixo, o do meio é uma flecha, ok, dá para ser sagitário. E o de baixo, que tu fez como felicidade, lembra o símbolo de caminhos abertos, mas também não significa nada. A pessoa mentiu, cadê essa tatuagem, dá para ver? É, é no braço aqui. Ai, que dó. Caralho, mexeu comigo. Deixa eu ver, vira o braço. Essa aqui não significa nada. Aqui era para ser R e E. Nato. Aqui, ó. Isso é nada. Nada. Nada do meio. É uma seta, não tem como dizer que não é um sagitário. Tudo bem, entra um sagitário. Não, não é um sagitário, com certeza. Fábio. Não, é um sagitário maravilhoso. Sagitário. E a última era para ser felicidade. Não é nada, mas lembra o símbolo de caminhos abertos. Gente, que cara bacana, né? Você foi tatuado, escolheu bem, né, amigo? Foi. Eu escolhi num albinho. Num albinho. Na hora. Eu só tinha ouvido essa história de alguém. Eu não sei. Que fez tatuagem. É, mas de repente você conhece a pessoa, é um ator da uma dó, né? Eu nunca mais gostaria. Eu tenho um eu nunca mais gostaria que eu fiz ontem. Calma. É que o pessoal já vai para a sua rua, né? Pelo visto ela está aí. O pessoal já vai para sexo grupal. É, calma. Eu era louco para me tatuar. Eu queria fazer uma tatuagem em mim. Você fazia você mesmo? Eu queria fazer uma tatuagem em mim. É louco, meu. Pois é. É porque eu queria fazer... Eu sempre gostei muito... Em japonês? Em chinês? Eu queria muito fazer uma tatuagem que significa DIY. Do it yourself. Que é um conceito que eu levo para a minha vida. Eu não entendi nada. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Mas DIY, o que você falou? DIY. D-I-Y em inglês. Ah, tá, tá, tá. Significa do it yourself. Beleza. E eu sempre acreditei nisso. É uma coisa que eu levo para a minha vida. Eu sempre tento fazer as coisas. E eu falei, putz, eu queria tatuar isso. Mas significa faça você mesmo. E alguém vai fazer em mim? Olha. Não, eu vou fazer. E se ficar uma merda, fui eu que fiz. Dá para ver? Dá, peraí. Deixa eu ver. Cara, eu fiz... Peraí. Cadê? Tá machucado até. Cuidado. Não é nenhuma dessas, tá? Cadê? Mas... Caraca, mas fez na virilha, hein? É para não aparecer se ficar feio. Ah, ficou lindo! Você fez em você? Cara, você tatuou o Dio, que ele guardou das posições. O problema é esse. Né? A parada doeu tanto que eu esqueci de fazer os pontos. Que virava inicial. Ah, para ser inicialzinha. Como é que... Mas você fez em casa? Não, onde é que você fez? Não, eu fui no estúdio, no profissional e tal. Ele me ensinou. Ele falou, pô, é assim, assim, assado. Eu fiz um mini... Um mini telecurso ali. Mas está bem alinhado, né? Super! Achei o desenhozinho, eu só fui seguindo. Podia ser pior. Não, poderia ser uma tragédia. Ele fez de cabeça para baixo. Fiz de cabeça para baixo. Não consigo escrever nem meu nome retinho. Eu não faço a linha reta com o dedo. Porque dói. Aí tu quer tirar. Eu, no teste teórico, para tirar a carteira de motorista, um moço me ajudou a fazer. No teórico? No psicotécnico. Porque eu tinha que pegar duas canetas e fazer duas bolas com duas mãos. Eu fui fazendo uma bola, a outra foi meio indo reto. E aí ele pegou na minha mão e falou, vamos terminar a bola aqui. Aí eu fiz, lógico, e terminou. Então saiu uma bola e um ovo, assim. Ele que me ajudou. Triste pra caramba. Peraí, quem que ganha? Eu nunca mais gostaria. Eu nunca fui para o Japão, mas gostaria muito de ir. Minha viagem dos sonhos. A Ásia. O meu é também meio como fazer coisas. Eu nunca pulei de paraquedas, mas não tenho coragem, mas quero muito. Eu já pulei. Minha irmã é paraquedista. É mesmo? É, super encoraja as pessoas, mas porta seguro. Apesar de parecer ironia, não é? É verdade. Eu tenho uma promessa que eu tenho que tratar ela a um lugar específico que ela quer pular Ah, eu tenho que pular. Ah, vai ir? Não, em Nova York. Ah, desculpa. Pular de paraquedas em Nova York. Em Nova York, meu Deus do céu, que ideia. Pra quê, né? Lá. É, vai chegar esse dia só. Ah, pula. Mas eu... A maré, né? A maré, aqueles três pontinhos. Para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Eita. Juíra, agora abre que está quente pra caralho aqui dentro. Ah, boa. Ah, e eu colocaria... Ufa. Ufa. Ah, não, a existência é uma... É uma terra, né? É, foda. Ah, tudo que era possível, sei lá, mas é que eu fiz tudo que era possível, tudo que queria, tudo que gostava, alguma coisa, tipo, eu nunca pensei... Menos de paraquedas. Nunca pensei numa frase... Tudo que era possível. Tudo que era possível, sei lá. Tudo que era possível, uma coisa assim. Eu não sei como seria a frase, mas era algo pra dizer fiz e foi massa. Fiz e foi massa, pronto. Pô, é muito legal. Fiz e foi massa. Pô.